Eu nasci lá na Bahia, cidade do Salvador Terra boa, hospitaleira, ora meu Deus, todo mundo dá valor E me criei na capoeira, escutando o birimbau Que gemia bem tocado, ora meu Deus, lá no fundo do quintal Bima foi meu professor, no nordeste de Amaralina E me ensinou a malandrar, ora meu Deus, no dobrar de uma espina Hoje moro em São Francisco, com saudade do meu povo Ensinando a capoeira, eu me sinto lá de novo Ensinando a capoeira, eu me sinto lá de novo E viva meu Deus, que é, viva meu Deus, camarada E a capoeira, que é, a capoeira, camarada E galo canto, que é, galo canto, camarada E cocoroco, que é, mocoronco, camarada E volta do mundo, que é, volta do mundo, camarada Olá, ilai, ilai, olai, 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 Eu tenho um pouco de indivíduo. Minha mão é aberta assim, não é assim. Não quero ser assim, vou ser assim. Então, de aqui, direto atrás. Eleva, eleva. É como se você está fazendo aqui. Se você for marcar, se for sete. Você quer ter essa força que você propel. Abre seus tos um pouco para dar balas. Não é assim, não é? Não, não, não. Eu só quero que você tenha um balanço e você possa ir para trás e para trás, para trás e para trás, por essas distâncias. Você é muito bom, não há mais. Você está paralelo aqui, não há muito, não há muito tempo, não há muito tempo. Vai para trás e para trás e para trás e para trás e para trás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tumτά Tumtá 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 Não, em pra ano Tumtá Tumtá Aalystão Com a som Essa uma E após não vejo No frенсo Eu posso, por exemplo, um bicho, ele se apresenta um pouco, então ele se move, ok? Me drogando, gira! Agora, porque nós estamos se apresenta, ele se apresenta um pouco no final. Ele se apresenta apenas para você fazer um buraco. Se apresenta um buraco, se apresenta um buraco. Se apresenta um buraco. Um, dois, três, e volta. Para a outra parte, a outra mão. Um, dois, três, e volta. Gira, a outra mão. Um, dois, não se apresenta para a outra parte. A sua mão e volta. A sua mão é bem, a sua mão. A sua mão é bem. A sua mão é bem... A sua mão é bem... A sua mão é bem... Nem a sua mão. A sua mão é em cima. E a sua mão é bem... Tinha antes... Você começa bem... Tinha antes. Tinha antes. Linha, me desculpa. É bem, salt. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. cacta agora, tira umisetinho! Ataca o pato! Ataca o pato, ataca! Relaxa ali. Quando eu digo ginga, a única coisa que eu faço é... ginga. Eu não estou treinando. Eu digo, na linha, na posição. Na linha, eu digo, eu digo, toucha a terra. Com a linha, não se toque em debida, ok? Chim! A gente tem que arribadinho! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! Com a linha! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! Com a linha! Bolsar! Vem pra cima! Ah! Vem pra cima! táque a terra! Táque a terra! Táque a terra! Vem pra cima! Bota! Ok, com o braço de volta, o braço de volta. Eu guardo a média, eu vou um pouco para o outro. Aqui. O que você tem? Ação. Minha arma faz desastres. Isso é o que eu estou pensando quando eu estou com ele. Ok? E aqui é um pouco mais assim. Eu estou com a mão. Não me importo. Não me importo. Não me importo. Eu vou decidir que eu vou voltar. De aqui. Você pode voltar. Flexar a calça. E voltar aqui. E voltar aqui. E voltar aqui. Não é nada que você quer fazer. Você vai como se você for. As suas mãos estão aqui. Como se você for. Apenas as mãos estão aqui. Apenas as mãos estão aqui. Um pouco mais alto. mais alto de cima. Um pouco mais alto. Um defensor. Outro defensor. Outro defensor. Outro defensor. Vamos lá. Do um pouquinho mais. Um pouquinho mais rápido. e os sons combater a fene, a fene, a fene, a fene, a fene, a fene, a fene e trasear os estandos, stay there, stay there, move em jene, dergo em, bem, e do branco. sem o rosto, 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 sem o rosto. Relax, mas não se relax. Com algumas tensões, mas não se torne muito forte. Você precisa ter uma consistência que o fluido é nada. Não se torne muito forte, mas não se torne muito forte. Ok? Relaxa. Vamos ao rosto das basicas defensas. Eu chamo um dos três, as defensas na capoeira, basicamente, para sair do caminho, para sair, para sair, é esquiva. Para sair do lado, para a defesa, são esquivas. Você pode fazer esquivas para o lado, lateral, para o lado, 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 para o lado. Eu tenho defesa um, dois, três, a capoeira. Então, defesa para a parte. Do tipo de capoeira. Ok? Ok? Swing? Ok. Swing, swing, swing. Quando você estiver na linha aqui, vai para a linha, isso vai ser a defesa de dois. Swing and the kick. Swing and the kick. Swing and the kick. Right. Você não pode parar. Se você parar, fica aqui. Swing and the kick. Vai. Isso. Isso. Ok? Swing and the kick. Huh? Huh? Is a little more smooth. If I am here, grab me a one, grab me a leg. So, if I get the hit, stop the kick landing here. So, what I do? Moving. Do again. Swing and the kick. Swing and the kick. Defesa dois. Right like back. Swing and the kick. Swing and the kick. Up to the left. Stay up. Defesa dois. Light. Isso. Go back. Back. Stay up. Now am go kick. I kick this here for the lifesa one. former here for one. Now I am go kick this leg. Defesa three. disruptive. Very fast go down right. Take your hand onto the wing. Add this signal out. You need to bend your head. Woo Saw. But not twist. Bend the legs. priest. Bend the head. Don't overstretch. Não coloque suas mãos na mão, para que o peso seja na mão. O armado está lá, mas não se espalha. Defesa 3! 5. 5. 5. 5. 1. 1. 1. 2. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 10. 5. Não dá pra isso. Up. Então, essa é a Kukuriya com a flat glória na ground. BAM! O quadro pode ser direto ou pode ser direto. Agora, o esquadro vai ser assim. E o esquadro vai ser assim. Quando você volta, você vai ser assim. E quando você volta, você vai ser assim. E quando você vai ser assim, você vai fazer um turno de volta. E o outro lado, vai ser assim. E o esquadro vai ser assim. E o outro lado, vai. Vai. Isso. Ele vai vir assim, fica. Espera por mim. Agora, esse lado. Ele vem aqui para fazer a cabeça. Os dois lados. Vai. Isso. Ok? E então, daqui você volta. Agora, volta na mesma posição. Isso. Agora, quando você volta, você vai mudar a frente. Você vai mudar a frente. Segura a frente. Não, não. Você vai mudar a frente e coloca mais. Ok? Vai! Vai. Estão aliados. Vai lá. Vai aqui. Vai na outra mão. É. Vem lá na outra mão. Vai! Na outra parte. Aqui. Abraff. Tá com isso? Agora na outra mão. Não é a outra parte. Não é a outra parte. Não é a outra parte. Se você for lá, você vai na esquerda. Se você for lá, você vai na esquerda. Ok? Você pode ser. Step that way. Retire o outro lado. A esquerda. Step that way. A esquerda. Start. Estar. Start. Estar. Estar. Vai. Go. Aaaaah. Estar. 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 Enquanto. O que você vê na frente? O que você vê na frente? Como o que você vê na martelo, não faça o que você vê na frente, mas o que você vê na frente? O que você vê na frente? O que você vê na frente? Há uma linha aqui, que você pode abrir um pouco. A sua mão tem uma linha aqui, que você vê na frente, que você vê na frente. Então, o movimento deve vir aqui. Um lado lado, que você vê na frente, que você vê na frente, que você vê na frente, Daquela posição, você vai para a frente, que você vê na frente. Todos conhecem isso? Vamos lá, a frente. Agora, a frente. A frente. Agora, eu quero esse lado aqui, com a frente. Aqui, isso, isso. isso, quando o movimento chega no final. Porque é uma defesa negativa. Como você formar uma linha de vida? Como você faz? Como assim? Então, no concurso, você pode formar com a frente. Ele está fazendo a G, ele não está caminhando na rua e tem uma banana esquerda. Ele está parando aqui. Depois, o swing vem aqui e o negativo está lá. O lega está aqui. Ok? Então, isso é o que aconteceu. Você pegou o peso do lado esquerdo, do lado esquerdo, e você vai nessa posição. Em capoeira, você tem movimentos que você chama de Transition Movimentos. Movimentos de passagem. Negativos são movimentos de passagem. Então, você tem que fazer várias maneiras de estandar. Levanta aí, vai qualquer um. Essa é uma maneira de voltar. Agora, olhe lá. Cuidado, negativo. Não, eu vou dizer negativa. Agora, eu vou dizer negativa, intelectual. Olhe. Ok? Agora, eu vou dizer, wait um pouco. Levanta aí. Agora, a negativa caiu aqui. Eu quero mudar o negativo. Porque ele decide, ele vai embora, coleta fora. Isso é o negativo. Olha lá. Isso é um movimento que você entra. O motivo que você entra no meio do pedal, o включar. E você deve mudar o cogurimilho. Escoleta. O negativo. Olhe. Esses técnicos são rasteados. Então, a negativa tem uma grande variedade de possibilidades. E se você for isso, você vai fazer isso, você é o outro. Não, não. Por isso... Você vai fazer a paz. Não. Isso. Não. Isso é o que você sente. Isso é o que você quer. Isso é o que nós ofertamos. Você sabe que as pessoas são feitas. Então você vai no prato, e você vai para o perro. Então você vai para o perro. 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 Vamos lá. Você vai para o perro. Você pode aprender algumas coisas básicas. Então vem aqui. Normalmente as pessoas querem fazer negativo, mas o back leg... Mas é ok, você pode fazer do back leg, mas você perdeu o... ...o, ele está lá, ele está lá, ele está lá. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. 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 Mas pode ser assim. Agora, o que vamos fazer agora? Jinger. Everybody. Jinger, stop. D, negativo. Bum. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Essa é a mão. Ok? Quando você vai lá, você vai lá. Mas essa é a mão. Enda o movimento. Bounce na terra, agora. Como estresse, deslega e chame. Isso. Como a base que você está lá. Jinger. There you go. Jinger. You guys see that? Twist. Now twist. 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 Jinger. 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 Catch the feet. Jinger. 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 Get set for. Jinger. 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 Começou, vamos lá. Na parte da direção do plano. Semanismo. Estar bem. Quando você cria, você está para a frente. Aí você pega o bagno e você coloca. Ele vem. Você fica com isso, certo? Você coloca o quarto. Pegar os ossos e sai daqui, ok? Se você for volta, ele vem um pouco. Agora. Primeiro. Feito de 32 segundos. Feito de 30 segundos. Feito de 30 segundos. Se você se maneja em vindo. e não, e não, e não. Perhaps she come here to do a cabeçada. You up here, and then I come here, and you go here to do a cabeçada, or go there, or whatever. So you can, forward it. Ok, so down. Ele caiu aqui, and you change the other side. Quero ensinar para chamar, assim você quer usar, assim que ela está na frente, somar, somar, ok, agora você vou fazer um pouco assim, e aí você vai me做, como é que você disse aqui, e aí fica, você põe para o outro lado, e aí você põe para o outro lado, e aí você põe, e aí você põe para mim, volte para o outro lado, dando bom, Outro lado. Se for forward, go through, to the back. No, no, to the back. Yeah. Turn to the other side. Don't sit down on the ground. Now, what you do, this leg should go towards the back. Okay, go. No, the same way you are. Go back. No, 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 no. I think I got it now. Okay, no, no, okay. Go back, right. Go back, right. Right. The side. The side. Now to the front. Now to the back. Change this. Yeah. You did. You did. No, no, no. No, no, no. No, that wasn't my good father. Yeah. That's good. What you doing. Okay. Yeah. Just a little bit. I can do the best. I can go around. With a hit. With a hit. Oh, 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 oh. O que é isso? Ele defende mais forte. Ele vai trabalhar assim. Coletriam. Com o limite, cinco ou um pouco. Ele vai. Um, mais forte. Um. Já. Cinco ou um pouco. Um, 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 cinco ou um pouco. Um. Quem vai? Um, aqui. Eu vou ganhar a pena. Desculpe. Desculpe. 3 4 2 3 Now 5 Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Ok? Ok. Não puxa a volta. Ok. 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 Um. Isso. Lá. E move. E ataca de baixo. Come para o lado. Ok? Por exemplo, a agenda movimento. Você vai. Lá e ataca de baixo. Progress. Lá. Lá. Quando você faz a agenda, há uma espécie de baixo. A agenda. A agenda. A agenda. A agenda. Lá. Você tem uma espécie de baixo. O que é a espécie? Agora, a espécie de baixo. Lá. Quando você está na frente. Lá. 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 Ilha com os outros lado do lado, este lado pode ser assistido Pode ser menos, vai para o seu pé Pode serrapado junto a o lado Não precisa de usar isso com você Fica o lado do lado do lado, suba A ver, comece com a mão Poder ver o lado do lado do lado Mais A primeira parte O que é isso? Não, não. Não, não, não. Do this. Do the opposite, bring like that. And in here, just come from the lapsoe, ok? Ok. Muito complicado, inclusive, a nap, I cannot untie. Com certeza, e os elementos que foram basicamente para entender. Like in the sequencia, the role in the film shot, the role in the crystal. With that big charisma, that capacity to be around him, that was the most important thing for me, for the man. That was the same, that work, many, many, many students. So when you play capoeira, when I say, you are here, the artist is going to and I ask, but I need it. Tum! 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 Eu nasci lá na Bahia Cidade do Salvador Terra boa, hospitaleira Ora meu Deus, todo mundo dá valor E me criei na capoeira Escutando o birimbau Que gemia bem tocado Ora meu Deus, lá no fundo do quintal